E aí pessoal, uma boa tarde para vocês, tudo bom? Deus abençoe cada um que me acompanha, estiver chegando agora, seja todo bem-vindo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus todo santo dia, mais outro dia de trabalho, outro dia de luta. Não esquece pessoal, quando for inscrito aí, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar na notificação desse vídeo, deixe o joinha para o canal aí à frente. Só tenho que agradecer a Deus e cada um de vocês que me acompanha. Hoje pessoal, hoje é sexta-feira, estou mais outra vez aqui na André da Casa Guerra de Romero, né? Botando vestimenta ali do banheiro, a sala da cozinha não chegou, não está para chegar, né? Aí hoje eu estou trabalhando no banheiro, né? No caso, né? No cantor, só trabalhei ontem, no caso lá. E hoje eu vim para aqui, para nós dar aditamento lá no banheiro. Estou botando vestimento lá no banheiro, né? Devagarzinho está indo, devagarzinho, que foi de Deus, vai dar tudo certo, né? Pessoal, tudo de bom? Deus abençoe cada um de vocês, Deus sempre alumina o caminho, mais outro dia, graças a Deus, né? Pessoal, vou virar aqui a cama e mostrar para vocês como é que está ficando lá, ó, na minha trabalho lá no banheiro, beleza? E aí, pessoal, olha como é que está aqui essa linda do rosto de roça de macaxeira aqui, ó. Tá bacana, viu? Bacana mesmo, né? Aqui para nós, aqui nem a Isabel, nós conhecemos macaxeira. Outros cantos já conhecem por moidó, cara. Outros cantos já conhecem por caipinho, caipinho. E assim, tamo, né? E aí, pessoal, hoje é um dia, aqui está um dia bom, um dia frio, frio, mas agora está ali, né? Olha ali, ó. Olha a outra casa ali que eu fiz, tá ali, tem uma casa bacana, ficou uma casa show, bem alcançado. Eu vou falar com o dono ali, é para se liberar, eu vou mostrar um vídeo por dentro dela, como é que ela ficou. Casa bacana mesmo, beleza? Só tenho que agradecer a Deus e cada um de vocês que me acompanha nos meus vídeos aí, aqui, viu? Deus abençoe cada um. Outra rocinha aqui, ó. O rapaz aqui fez. E o dia está bacana. Pessoal, eu estou aqui de novo, mas é na sexta-feira aqui, ó. Mas é na sexta-feira trabalhosa. Botando vestimenta ali nos banheiros, né? Tá aqui, a senhora dos banheiros, tá ali, tudo. E eu estou dando continuidade por aqui, né? Só agradecer, né? Aqui. Como é que está? Aqui está ficando, né? Aqui foi o pisco, comecei a colocar, né? Aí, mas eu estou adentrando mais o banheiro ali, cara. Estou adentrando aqui esse banheiro, porque esse banheiro, começa a ir nesse. Porque numa casa tanto pronta o banheiro, fica mais fácil, né? Porque esse rapazinho aqui, ó. Olha a parede aqui, ó. Entendeu? Essa parede aqui é o lado mais complicado, que pega muitos recortes, né? De caixa, torneira, ali por baixo. Aí tem aqui, ó. Aí complica muito, pessoal. Aí vai fazer o quê, né? O dia a dia da gente está aqui, nós trabalhando e mostrando a vocês o que é que nós estamos fazendo aos poucos, né? Já a cozinha aqui, pessoal, está quase terminada. Só falta aquela parede ali da frente, né? Vou voltar saindo, se Deus quiser, semana que vem. Já bota saindo dela. E terminar o... Por baixo. As outras carreiras aqui tem por baixo, né? Uma cozinha muito boa, espaçosa, né? Bacana mesmo. Só rejuntar ela depois e forrar. Vai ser forrado isso aqui tudo. Fica bacana. Depois vai vir com o piso. O piso já vem lá na sala, né? Amanhã vai fazer oito dias, meu Deus. Oito é... Oito dias mesmo. É quinze dias, parece que eu vou sempre botar aquele piso. Porque eu tenho que botar logo aqui. E vou vir com o piso, vou botar o resto da... O resto da sala por baixo, né? E graças a Deus, hoje está um dia bacana, cara, ué? Trocaram aqui os mato. Aí está o mato da beleza. Estava aqui atrás. Isso aqui, pessoal, é tudo terreno ainda para vender, né? Eu não sei quanto é o peso desses terrenos aqui por trás. Mas aqui... Esses terrenos aqui faz fundo com esses daqui. E ali no meio tem uma rua subindo ali. De lado ali sobe uma rua. Para chegar lá do outro lado, beleza? E as frutas foram embora. Mas assim mesmo. Deus dá. Deus tira, né? Que no comando é ele. E nós... Abaixo dele para obedecer o que ele manda, né? Beleza? Então pessoal, eu vou continuar aqui o meu serviço. E vou mostrando a vocês, né? Vagazinho. Como é que está ficando aqui o serviço aqui da casa, hein? Tem essas quatro dias para botar sarampo. Esses outros. Mas eu vou dar outra quantidade aqui. Para puxar mais aqui esse piso, né? É um piso bacana. É um piso grandão, ó. Muito bonito esse piso. Eu gostei desse piso. Ele é ruim de trabalhar. Porque ele é grande. Mas... Depois que ela coloca ele. Rejunta ele todinho. Ficou bonito. Olha as pedras bonitinhas, ó. Então... Dá continuidade aqui, pessoal. E aí, pessoal. Olha como é que está ficando naquela parede. Acabei de concluir essa daqui, ó. Entendeu? Agora está tudo concluída. Só refletar o rodapé em passo. Porque a derradeira carreira só coloca onde... Coloca o piso, né? Vai colocando o piso. E aí colocando logo ela também, tá? Deixar bonitinho. Olha como vai ficar lindo. Aquela parede da Levi's. Comecei a colocar ela agora. Vou meter bronca. Se Deus quiser. Para hoje chegar lá em cima. Já demora para botar a primeira carreira. Se for quatro, vai pegar quatro, três, quatro, oito, doze, dezesseis pedras. E uma tirinha. Pega uma tirinha ali, ó. Um trincho. Né? E assim mesmo. E assim nós estamos na luta aqui. Graças a Deus. Mais outro dia de trabalho, né? Só agradecendo a Deus todo santo dia. E o tempo está bonito para cá, ó. Olha como é que está. Um dia bonito. Lindo, maravilhoso, né? Pessoal, vou mostrando a vocês passo a passo como é que está ficando aqui o vestimento desse banheiro, né? O vestimento desse banheiro, beleza? Mas tarde eu vou mostrar a vocês como é que ficou aquela parede, se Deus quiser. Beleza? E aí, pessoal. Vamos olhar como é que está ficando aqui o banheiro. Estamos aqui ainda na luta. Já são cinco e pouco da tarde. Pessoal, como é que ficou lá a parede lá do fundo, ó? Show de bola, hein? Ficou bacana. Graças a Deus, está concluída, né? Em cima está na altura certa ali. Aí só ficou a parte de baixo agora. Só quando botar o piso do banheiro. Aí o cabelo sai colocando no piso e coloca ela também. Ou se não coloca o primeiro piso. Gostei também. Para ter que colocar as pedras, né? Mas sempre eu gosto de trabalhar assim. Sempre eu gosto de botar a primeira carreira. E vou colocando logo de lado aqui para deixar logo prontinho. Quando terminar, o banheiro já fica pronto. Três paredes já quase concluídas, né? Terminado. Não está terminado ainda porque ainda faz as partes de baixo, né? Assim. Mas está bem adiantado o banheiro aqui. Não deu fuga. Terminou isso aqui, ó. A saída aqui, ó. Porque eu tenho que ensaiar agora, né? Tenho que ensaiar. Mas se não fosse sair, eu ia adiantar esse piso aqui. Pede assim. Deixa eu colocar isso aí. Isso aqui é pouca pedra. Só vai pegar uma pedra e um trincho aqui de uma. Muda fora, né? Beleza? Mas vai ficar bacana, ó. Está ficando show de bola. A parede todinha já coloquei. O que atrapalha muito é isso aqui, ó. Esses cotas assim, ó. Deu de caixinha. Essas coisas assim. Atrapalha muito. Beleza? Essas torneiras assim, ó. As torneiras. Aí, né? Aqui embaixo tem uma aqui, ó. Tem uma ali. E tem a fernalina para lidar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E está ficando bacana demais o banheiro, né? A cozinha aqui está ficando show de bola também, ó. Cozinha boa. A semana, vou terminar o banheiro. Eu vou pegar essa parede aqui da cozinha. E deixando tudo prontinho. Se Deus quiser, né? Graças a Deus. Mais outro dia de trabalho. Tem que agradecer a Deus, né? E vamos ficando por aqui. Mais outro dia de luta. E aí, pessoal. Esse foi mais outro dia de trabalho. Graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que me acompanha. Que estiver chegando aí. Sejam todos bem-vindos aí no canal do Antônio Mendes Pedreiro. Quem for inscrito, se inscrevam lá. Se inscrever. É muito fácil demais. Está lá no YouTube. Antônio Mendes Pedreiro. Aí tem o nome lá. Se inscreva. Se inscreva lá. Dá aquela força. Agradeço a todos vocês. Que me dê essa força. Ilumine sempre o caminho da gente. Nós todos, né? Deus sempre iluminou seus caminhos. E fica tudo de bom, né? Graças a Deus. Hoje foi uma sexta-feira. Abençoado por Deus. E sempre vai ser abençoado por Deus. Todo santo dia, né? Só agradecer a Deus. Todos os pais. Todos nós. Se o cabelo se levantar, abrir os olhos. Só agradecer a Deus. Só Ele mesmo. Para seguir nossas vidas, né? Pessoal, isso foi um bom vídeo. Espero que vocês gostem. Quem gostou aí, ó. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para chegar na nossa vaca. Nesse vídeo. E tudo de bom. Bom final de semana para todos vocês. E boa sexta-feira, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. E agradeço a todo santo dia a vocês, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau.